Tô meio destruída. Tá cheio de colmeia ali, gente. Um eu destruí. Acabei de destruir a outra. Cadê tu, Dante? Tá onde? Tá aqui, então. Ai! Tô maluco. Vem pra lá. Tô solta, gente. Tô solta. Tô solta! Não deu tempo de virar. Foi o alvo que nasceu. Morreu também, Dante? Sozinha eu não vou conseguir, não. Não dá, tá cheio de bicho aqui. Eu nem sei onde tá o helicóptero. Tô com pouca munição pra ajudar. E a chanta comenta. A gente comenta. Não dá, gente. Tô sem munição. O bicho tá atrás de mim. Tô comenta. Tô comenta.